Olha gente, que peresura. Aqui, essa parte aqui é a parte do Sesc, tá? Do Sesc Praia que tem aqui em Brasília. A minha irmã... Ai meu pai. Oi, gente. Aqui é a parte do Sesc que tem aqui no Piauí, em Brasília. Olha que chique. Mas é que pra entrar aqui você paga. Eu não paguei por causa que a minha irmã... Aqui na parte da... Na praia não paga não, só é o restaurante, né? Mas olha que chique, olha. Aqui ainda faz parte da praia de Atalaia. Tá bem lá, tirando foto. Hoje o dia tá um pouco nublado, né? Como vocês estão vendo aí, ó. Aqui tem uma pontezinha, porque aqui tem, ó, um pouco de água, tá vendo? Olha que lindo. Olha, gente. Uma vista maravilhosa. Olha, uma barraca pra quem quer ficar aqui, né? Quando tá sol, né? Aí aqui tem o chuveiro pra gente quando vir lá da praia tomar banho, né? Tem os chuveiros aqui. Aí aqui tem o restaurante que tem aqui, é Doutor Camarão Beach. Aí olha, gente, que lindo. Olha que lugar maravilhoso. Bem típico, olha aqui, ó. Vou tirar uma foto, que maravilhoso. Olha, gente, olha que lugar lindo. Aqui é Luiz Correia, minha filha. Luiz Correia, Piauí. Ó, como o Piauí tem lugares bonito, tem lugares muito lindo. Aqui em Luiz Correia tem praias perfeitas, praias belíssimas. Olha a praia. Olha, gente, que lindeza. mesmo assim, lá no fundinho, vocês ficam vendo, mas eu tô vendo. Tem gente aqui na praia pra correr. Olha, tá um dia de chuva, mas tá um dia maravilhoso. Já tem gente aqui na praia. Olha que lugar lindo. Olha. Olha que sai o solzinho, olha como tá ali. Tomara que saia um solzinho, né, pessoal? Olha só. Pensa na visão top. Olha. Muito top. Amei. Eu amo essa cidade. Eu vou ficar mostrando mais pra vocês. Eu vou ficar mostrando a minha aifas. Eu vou me afirmar E aí